Vou deixar os lances aqui na lateral, caso o Coatio venha, ele vai vir, né, atacar os arqueiros. O Manfredinho eu não vou deixar ele voando, porque ele vai ser pego no ar para você ter que parar o Dactilo e os Coatio. Poxa, eu poderia até esperar ele aqui, mas se eu puder lutar com o Coatio a menos é bom. Vamos ver se eu montaria de perto aí. Bonitinha. Para porque as caveiras são laranjas, eu já não sei. Poxa. Poxa. Me atreve como mestre! Me atreve como mestre! Perceba as mãos de morte! Não soitça Eu acho que ela não é Ficou Que culpa C wounds release ega vai deixa effects ager ass asına ups O cara gastou uma corrente de raia na minha invocação ali, para nós é ótimo. Chifrudos abençoados, vamos tentar troquear esse cavalo Tchau Sai dai vã senhora por favor Esse cara tá ligado bem ali Você já subiu, vamos pegar os chifros dele com vocês Agora sim, a gente tá começando a correr aqui Aproveita A gente vai pegar os chifros dele com a chifra O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não tinha ninguém jogando fogo O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Agora de negativizar É maior elite, não pode morrer O legal é que tem só isso de gente lutando E ainda ta meio a meia batalha Só saio daqui com a morte desse rapaz O que é isso? Você não vai ultrapassar Nagashi Você ta servindo ele Para de falar isso Procura esse tutorial de como matar 3 coates Ou com uma fantasia de vampiro Level baixo Só mais 200 Mandar mais um esqueletinho ali atrás pro cara Também foi, bora Ainda Minha cama está morta Meu infeliz Ela chegou perto de uma nossa part Ali desistiu também Mas ele tava pensando agora O Uff Heart deveria ter um sistema de casa de criaturas Deveria Muito bom, muito bom Como é que a gente tá batendo nele, não sei Porque ele não tá tocando no chão, mas Tá funcionando, então mate ele Pô, vai ser os 3V foda, hein O Nagash foi fraco O Nagash foi fraco O cara tem coragem, o cara tem coragem Falar nessa campanha que o Nagash é fraco O cara tem coragem Olha a audácia desse mestre Eu vou te contar um cara desse Tem que bater pra ele morrer normalmente Fugiu os 3 Estou mal chocado, mas não morreram Ele era rei da tumba Antes de ser rei da tumba Antes que rei da tumba fosse um negócio Mainstream, tá ligado Tá quando a galera fala assim Ah, eu era fã disso daí desde sei lá quando É o Nagash sendo rei da tumba Ah, eu sou rei da tumba desde que nem existia rei Basicamente, tá ligado É, eu tava falando a fala do Manfred mesmo, Arthur O cara subjugou aqui pra lutar pra ele Arkham, Manfred, Krell, Vlad, Isabela E o cara falando o Nagash era fraco Aí é foda Neferata Luthor Harkon E mais alguns que eu esqueço o nome Eu já pensou o MOBA de Warhammer? Essa é legal, né? Personagem não falta pra lançar, né? Essa é realmente uma coisa doida Então os reis da tumba criaram os vampiros? Não, os vampiros quem criou foi a Neferata O Nagash criou os mortos-vivos Mercadores de Marimburgo Ah, que gentil da parte deles Cara, eu queria Sério, eu queria muito imaginar essas ali Peraí, tem o meu porteiro Já fala o que eu imaginei Peraí Tchau 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 O cara chega com o barquinho dele e fala, puxando lá uma nuca, buzininha, aí o cara chega no porto, aí tem um esqueleto de monóculo, uma prancheta na mão assim, e aí ele fala, nome, aí o cara fala o nome dele. O que tem na carga? Aí ele anota o que tem na carga. Ok, senhor, a sua encomenda será um valor de 3 mil, os esqueletos negociantes do porto, do que vem da caravana. Ok. Muito bom. Bom, Arkham, vamos vir pra cá agora. E pode só ocupar. Aqui faz o porto. Pergaminho do terror sombrio. A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arnizbal. Petiço vinculado, horror obscuro de Arnizbal. Ah, é aquela magia das sombras lá. Tá, a facção da Repance já se foi. Nagashi. Vamos atacar esses ogres aqui, que já deu até a meia hora deles. O que a gente já viu? É, a gente já imune esse desgaste aqui, vai ser meio inútil, mas enfim. Oásis isolado. Quando viaja pelos extensos desertos de Kembre, a água é tão valiosa quanto o ouro. Crescimento mais 30, imune o desgaste provocado pelo deserto e por tempestade de areia nas províncias adjacentes. Vamos colocar agora pra você aqui. Golpletal heróico também é bom. Manfred coloca a fome pra você se curar. Esse aqui, mestre de feitiços vampiros. Não se trata apenas de um aprendiz, mas de um mestre da necromancia e da magia negra. Ativação menos 25% para o feitiço dos vampiros. Custo em magia dos ventos de magia menos 2 para a maldição dos anos e sopro da morte. E custo em ventos de magia menos 1 para invocação de NEREC melhorada. Tá, eu vi que dá pra gente deixar o level 4 aqui, então vamos. Vai liberar o mecanismo mortes, bone giant, que é maravilhoso também. E esses carniçais brilhantes que eu não sei o que é, mas enfim. Pirâmide de Nagashi exaltada. Nova e velhas câmaras restauradas ao seu poder. É, prendendo magia profana que flui através das pedras e dos seus arredores. Ok. Neferata, vamos agora. Uh, caravana. Caravana. Caravana da Miawing, eu tô bem longe dela. Eu não vou tacar ela agora não, velho. O seu poder eu segui. Enfie, meu senhor. O que? Eu fico. Manfred, vamos reanimar dois arqueiros. Pô, perdi um cavalinho ainda, velho. Aí é triste. Pega essa carruagem aqui e tem mais dois arqueiros. O que? Teu lua é minha. Quer pegar reforço de qualquer jeito da cidade, né? E é um sacerdote slã do fogo? É. Vamos com essa galera aqui, vambora. Abre-lhe. Ainda assim vai ter três coátil aqui, né? Mas agora se a gente ganhar, ele só vai subir dois. Abre-lhe vai subir um, vou voltar fora da cidade. O cara vai vir atrás da gente? Hum. Será que eu sei esperar ele, eu vou... Eu vou ficar tomando tiro de toa, então não vou esperar não. Tem uma magia sinistra, que eu não deixo colocar coisa aqui, velho. O que tá acontecendo? Por que eu não posso colocar coisa aqui? Não tem nada aqui. Oxi. O cara fala que o Nagashi é fraco, ele não consegue nem vencer o chão do mato. É porque o Nagashi, ele tava estudando o soro da imortalidade, né? Ele é o elixir da imortalidade, na verdade. E aí, em um dos seus experimentos, não sei se foi pra testar ou deu errado, né? Mas acabou fazendo essa magia aí que acordou os reis da tumba. E esse elixir era um negócio que os reis da tumba já repudiavam essa ideia dele, né? Porque ele era um sacerdote, como todos os outros que existiram. Sacerdote Lich. Uuuuh, nossa, pegou certo. Nossa! De aí, sobrou um pra contar a história. Querelho! Pô, ele teve um bom motivo pra ele, ele queria ficar imortal, mano. O resto que você foda, ele não pensava um dos outros. Amatheus! Deixe-me a guarda de Nagashizar em paz, maldito. Quem mandou esse raio aí? Foi o... O Atch ali. Vou lá pegar ele. Vou lá pegar nada, agora dá pra ir, vambora. Vou pegar esse corno aqui. O único erro de Nagashizar foi amar demais, ó. Esse é o erro dele. O bichinho tem vida, hein? O que tem embaixo de mim aqui? Você jogou esse zan? Ah, mas enquanto eu quebrar o portal, não consigo invocar aqui. Deu pra desviar 100%, mas tá bom. Ai, que filho da puta, né, velho? Ainda tem mais dois indo aí, velho. Relaxa. Relaxa que vai ficar gostoso o negócio. Mas esse aqui tá caindo. Só mais 500. Mais 200. Ué, é muito rápido ficar desviando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para, chega. Ai, que saco. Proferi enfrentar um exército de Carnossauro, velho. Esses meninos são minhas. Acho que foi todas as correntes de raio. Agora soltaram duas, acho que só tem uso, né? É, já era, então. Minha jorra está morta. Minha jorra está morta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? de vida para sempre. Eu queria gastar outro parasita nele, mas eu acho que vou ter gastado. Ainda nem vi os anelzinhos no chão. Acabou os raids de vocês já, amiguinhos? Vocês tem mais ainda. Um foi, beleza. Próximo coate agora. Esse portão está muito resistente, não? Não. Esse cara deixou seu limiar de cura baixíssimo. Sai daí, velho. Sai daí, sai daí. E... Ninguém mandou se demorar de matar o primeiro poate. Desce aí, pô. Desce aí, pô. Desce aí, pô. Desce aí? Foi Se eu não me engano, pai Eu acho que eu não joguei a campanha do Cetriga no Youtube Que eu ainda estava lendo a lore dele Nos loads de passagem de turno Eu acho que eu li a lore inteira do Nagashi Cara, ele tinha um turno aqui atrás Nem vi esse cara aqui E aí 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 Pode somar também esse daqui Aí acabou o squat Boa Agora é uma boa Se eu jogar pra cá Acho que vai pegar a boa parte deles Vou estar descendo bem agora ainda Pra tomar também Aí acho que bate lá ainda Volta Tá bom Vou deixar vocês um pouquinho mais longe Que vocês não estão querendo acertar as flechas Aí acho que tá bom Agora é só atirar Nessa época aí a passagem de turno demorava muito tempo Aí pra tentar deixar um pouco menos chato Ficar esperando Ficar valendo o turno na passagem Mas depois tem a atualização Que aceleraram isso felizmente Aí não dava tempo de ler mais nada Tentar recuar meu negocinho aqui Meu gosfera É meio difícil Mas vou tentar Estabilize a ordem Vou falar a ordem pública Aí vai derreter Vem deixar ele coladinho No Manfred Ele vai conseguir desistir Mas vocês também estão atirando Na parede Vocês também estão atirando na parede Vocês tem visão Pro outro ainda Derreteu meu gosfera Tudo bem Foi por uma nobre causa Mais um vento da morte Aqui Agora invadiu Invadiu esqueletinhos Esses aqui para o Dash Os corajosos vindo aqui Espanca Só que nem clicar na bandeira deles Um dos corajosos vindo aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você já desistiu de vez pode voltar pra cá Meus arqueiros já era tremei tudo ai Só ficar quietinho aqui e deixar o ar trabalhar Cadê aquele sacerdote Lã? Lá atrás Tô chegando ai calaninhas 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 O sacerdote... O sacerdote foi pra porrada Vou mandar dois piqueiros lá nele Você invoca mortos? Porque isso aqui saiu dela Não foi nem da minha magia não Afeta as unidades do inimigo ao alcance Quando a vida estiver inferior a 20% Unidade não é um senhor nem herói Involta uma unidade de esqueletos guerreiros Caraca, então... Nossa, velho Cara, não Ela transforma a unidade que ela derrotou Nossa Nem foda, é isso mesmo? Que isso, cara Assim Foda, né? Digamos Muito foda Tem um cooldown gigantesco Mas faz todo sentido, eu imagino Muito legal O Nagashi tem que fazer isso também Sem que ele fala nada assim O Nagashi tem que fazer isso também Reanimar os caras que ele mata na frente dele Acabou Mas esse cara aqui é reforço Pode matar Deixa eu ajudar com uns paraseitos espirituais nele Vou ajudar com uns paraseitos espirituais nele Só mais um tequinho Pelo menos a gente conseguiu matar os 3 Coatio deles Os bichos mais jatos que eles tinham Já se foi Foi Acho que o resto também não vai dar pra alcançar nada, né? Só vamos ver que ele tá ali loucaço Mas tá bom, já É, a Vansfera voltou Top Vamos espalhar e ocupar Eu vou pegar o Cipa's plan E vamos colocar o Q agora Ui, aura de Spirmacia Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ceifador é 2 turn pra pegar Deixa eu pegar um artilharinho Ou carruagem Ah, tá precisando de humanidade rápido Acho que vou de carruagem Vou pegar Aqui só dá pra pegar Cavaleiro Esqueleto por hora Se eu melhorar esse daqui Dá pra pegar a carruagem do deserto dele mesmo É estranho porque não tem a construção de fantaria na horda A carruagem que deve ser a carruagem Esqueleto Arqueira Que você encontra aqui pra recrutar no global, por exemplo Vindo de cidade Ela não aparece pra você recrutar ela nessa construção aqui que deveria Só vem essa daqui que é um pouco menos tanque Mas enfim Vou melhorar pra pegar esse daqui depois Preciso de mobilidade Pra gente pegar a artilharia Acho que eu poderia substituir Uns Esqueletinhos aqui Vamos ficar 2 turnos de castigo aí Pra pegar essa bagaça Então tem isso que a gente vai reforçando a região aqui Coloca a guarnição Vou aumentar aqui a capacidade de O Xabit, pode ser Vamos fazer os campos amaldiçoados aqui Que a gente já construiu em outro lugar também E aqui vamos fazer pra aumentar a capacidade De Pode ser desse daqui Das unidades dos vampiros mesmo Já que o Manfred conquistou, né? Acho que é justo Eu só não sei onde consegui recrutar ela ainda Deve ser lá e negar a Kayhoff só Eu vou ter o nome de você Eu vou ter o nome de você Crel Aqui pode pegar essa daqui Guarnição Recurso de joias Aqui a gente aumenta a capacidade Das unidades dos piratas Lá que a gente vai pegar daqui a pouco Escute o canto da sereia E os mortos são chamados Pode tacar essa rebelião aqui Perder duas tropas aí Não tem problema Duas tropas bosta Nem perdi que elas vão dar a vida É um de dragão É uma adornada conforme os padrões De escamas dracônicas Permitindo a portador Repelindo chamas incandescentes E rajadas de fogo Armadura mais 5 A dano de fogo mais 25% Ok Vamos colocar aqui de novo Aumentar os polios Os olhos do Zeg agora É só lá em cima Aqui a gente tem esse do clã Vucoso Que está com 4 cidades O clã Vucoso Ele está fazendo fronteira comigo Ele até tinha declarado Guerra na gente Bem para trás Então acho que é justo Incomodar ele um pouquinho agora Só que vamos vir até aqui Primeiro Acampa aí um turno Vamos pegar para você Pelo global Aqui Não quero ficar dois turnos Parado Acho que vou deixar com você O colosso de ossos Aqui Não tem nenhum regimento Não mato com você Vamos ver qual é que é Arreta meus Arreta meus Arreta meus Arreta meus Arreta meus Arreta meus O tempo É a luz Arreta meus Vá para a noite. O Neferat tá atacando mais ao norte ainda O Arkham daqui a pouco eu vou mandar ele provavelmente pra Stalia ali em cima Pra ir em direção a Bretonnia A gente tem que pegar bastante território aí pra se preparar pro caos quando ele vier Mas geral não te odeia? Ué, mas quem falou que eu vou fazer amizades? Aí, ó Aqui é só porrada, filho Vamos pegar você, maldito Malagor Tá, Nagashi você vai subir em direção ao Malagor Vai ser mais chato que todo mundo tá aqui perto Eu achei que ia precisar ajudar o Manfred ali, mas tá de burro Vem com o trem Não, é isso É isso Eu vou garantir sua segurança Tanto que você trouxe bons titãs. Hã? Como você chegou aqui, velho? Da onde você veio, amiguinho? O Henrique está nessa região do mapa. O Henrique está aqui. Como esse cara chegou aqui? Gente... Tô surpreso pra caralho, velho. Esse se perdeu foda. Faça isso pronto para o Arkham. Muito rápido. Bandeira da velocidade já li. Pode colocar reanimar. É preciso ter nervos de aço e resiliência sobrenatural para liderar as tropas movidas pela magia. A habilidade de reanimar, que vai dar 16 de liderança para quem estiver em volta. Aqui vamos colocar armadura. Pele grossa. Criaturas com coraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural. São ossos duros de uer. E nem mesmo um ataque poderoso passa de seus pés cascudas. Armadura mais 3. Ele pode ter confederado Caledor? É uma possibilidade. De fato. Bem pensado. Sai fora, Carcadon. A cidade é minha. Não que eu vá pegar a cidade, né? Mas eu vou pilhá-la. O corpo de vampiro que já está crescendo aqui nas regiões. É isso que eu queria. Incomodar eles ao máximo. Crel. Você tem amizades, meu queridinho? Não, você está em verbo com o Wic. Pior para você então. Na verdade eu poderia mandar você. Agora já andei, mas enfim. Vem para cá, Crel. Até o... O Nagar chegar aqui em cima vai dar um trabalho esse cara. Inclusive eu ia fazer um negócio aqui embaixo e esqueci, né? De... Bagar. Acabei gastando dinheiro. Espera aí. Hum... Vou lançar esse daqui. Aí Bagar vamos fazer esse daqui. Ou era aqui? Ah, esse que eu já fiz, já. Pirâmide do Rei Alcadizar. Essa pirâmide é um tributo ao sacrifício de Alcadizar para evitar que os planos de Nagashi fossem postos em prática. Vemos aí que funcionou pra cacete. Capacidade de reserva de poder dos ventos de magia, mais 3 para todos os exércitos. Controle mais 2, controle mais 1 em províncias adjacentes. E ainda de spoiler após uma batalha mais 10% para toda a facção. Ok... O morto espera. O morto espera. O que quer ser, que você tem que comprar um�? O morto espera. Se for, eu encerrolar. A 600g. O morto espera. Se for, eu não tenho nenhuma armada. O morto espera. Eu não tenho que comprar um roux. Eu não tenho como comprar um roux. Eu não tenho nenhum problema. Porque tá levemente quebrado esse comportamento seu Quanto você me paga pra te deixar em paz? Caraca, ele aceita a paz com... Ah tá, acho que eu quero ver se limitar, com parte da agressão Se eu pedir com parte da agressão, vai cair muito aqui também 7 mil ele aceita pela paz Hummm Eu poderia te deixar em paz por um tempo Com esse tanto que você quer me pagar por isso? Porque do seu povoado eu consigo tirar 4 Você tá em erro com o Threat e com os Anões do Caos Os dois com certeza vão te matar daqui de cima Você não tem povoado grande pra se defender Eu vou levar pra casa, vai Só que eu tô... só que eu tô de bom humor hoje Eu fico Aí depois eu volto aí, se você estiver vivo ainda, hein Vou trocar esse pará-corrupção aqui pra ela Ok... vou passar o turno Ok... vou passar o turno Tentando de paz com você não, amiguinha Tentando de paz com você não, amiguinha E aí, se você quiser fazer isso Mais uma caravana chegou nas nossas terras, muito bom. O cara desapareceu de novo? Mano, eu acho que era um fantasma, gente. Começo a achar que era um fantasma. Mano, o que que tá acontecendo? O cara sumiu de novo? Eu, hein? Você consegue brigar com esse cara aqui, velho? Nossa, tem um monte daqueles caras que atiram magia, né? Eu posso aproveitar que ele tá indo pra cima dele e vir aqui pra perto e eu pego a Vila Futurista no próximo turno e tiro deles. Vem até aqui. 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 Com o carinha aí, por hora a gente tá sem ter o que fazer aqui em cima. Eu posso... Recuperar a coroa de Nagashi pra ele. Já que eu tô aqui do lado. Eu tenho que derrotar o exército do... Do Asrag, né? Tá, ele tá ali. Próximo turno, o Luthor Harkon vai aparecer aí. Aí eu vou deixar ele nas águas pra atacar a galera que estiver se aproximando aí. Já que ele é um piratão, né? Eu vou aceitar porque esse vai virar pra mim agora mesmo. Aí eu já peguei isso um dia. Eu já peguei isso. Tá? 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 Ah, vampiros podem ser todos amaldiçoados com a loucura, mas a mente desse daqui tem uma dança própria. A quinta essência de uma carta selvagem, mas um poderoso vampiro e um senhor de guerra ao mesmo tempo, com uma recompensa fácil para coletar. Luthor Harkon vai aparecer na região do despertar, capacidade de exército mais um, tocha de pesquisa menos 15% e capacidade de acrutamento global mais um. Juntei esse de ganhar também outra coisinha aqui, velho. Capitão Drekla. A Caveira do Sol do Rei Kal Hazar. Essa caveira foi presenteada ao Capitão Drekla como um gesto da apreciação pelo excelente trabalho como segundo em comando de Harkon na frota do Rei Pirata. Habilidade da Caveira do Sol aqui, que eu acho que cria aquele vórtice de areia, né? Reserva de progredimento de magia inimigo menos 10% para aumentando. Resistência feitiços 20% e resistência global mais 5%. Vamos ver o visual desse cara aqui. Bonitinho. Vai reposição primeiro, né? A mão direita do Rei Pirata. Capitão Drekla é a mão direita do Luthor Harkon, do qual é um tanto quanto irônico que ele tenha... Ahn... Tá, agora entendi. Do qual é um tanto quanto irônico por ele ter deixado de se perder a mão esquerda enquanto seguia o seu almirante para a batalha. Ganha de experiência por turno para a unidade mais 150 para o exército e dano de arma mais 5 para o exército do herói. Aqui, vamos colocar... Isso aqui, por hora. Piratas em crime. O Rei Pirata teria sido derrotado muitas vezes se não fosse pelo leal Drekla no seu despertar, cortando qualquer zumbi que chegasse perto demais do Luthor Harkon. A gente vai ganhar a habilidade passiva guardião, que vai dar resistência física 15% para o senhor ou herói que estiver perto do Drekla. Mais 8 de defesa corpo a corpo enquanto estiver acompanhando o senhor. E dimensão da hora de liderança mais 50% quando estiver acompanhando o senhor também. Vamos colocar também esse aqui, Pirata endurecido de batalha. Drekla é o único outro vampiro na frota do Harkon que esteve presente na batalha do Grimbor e sobreviveu para chegar aos mortos e enterrados, não sei o que é isso. Vira mais 15% e bônus quanto que faltaria mais 15%. Tripulação leal. O capitão da desolação tem uma tripulação leal atrás dele, pronto para segui-lo onde quer que ele vá. Mais 8 de ataque e defesa corpo a corpo para trupe de marinheiros dos piratas zumbis e trupe de artilharia dos piratas zumbis. E aqui... Perfuração de coração. O capitão luta sem falar. Seus ataques pesados caem como o machado de um executor e estilhaçam qualquer proteção de cota que a pessoa esteja usando. A habilidade de perfuração de coração aplica armadura de lacerada, aumentando dano perfurante da arma mais 50% e bônus de vestido mais 40%. Além disso tudo, vamos colocar também esse daqui, sequestro. Tais métodos são rudes e cruéis ao extremo, mas muito eficazes. Vai aumentar a ação de repor tropas em mais 5%, ajeta caras unidades em mais 10% e o bônus quanto que faltaria em mais 5%. E cadê você Luthor? Luthor Harkon. Luthor Harkon. Vou colocar aqui e aqui. A fome, com certeza. Se não tem magia por hora, está sem a sua mente ainda, né? Vamos colocar o que agora? Pode ser esse aqui contra a bandista. Se tem algum dever para ser pago, fique tranquilo que esse aqui vai encontrar um jeito de fazer. Alcança de movimento em campanha mais 8% e capacidade de recrutamento da horda mais 1. Causar pavor também é bom, horror sobrenatural. Olhar para o senhor dos mortos vivos é contemplar o horror mais absoluto e verdadeiro. Tem que botar causa pavor. Que mais? Eu poderia colocar para você. Buffar artilharia é interessante, mas por enquanto eu não tenho artilharia, então não compensa. Se bem que eu tenho uma. King of the Vampire Coast. Não sei se esse exército aparece nas suas capitais, ele aparece na cidade que está falando da tecnologia lá. Normalmente é a capital do senhor de exército que eu vou ganhar, né? Se é a Luthor Harkon despertar, se é o Manfred caça-a-barque onde ele está, o Arca na capital dele. No caso do Arca apareceu de outro jeito, mas enfim. A Neferata na capital dela e assim vai. Depois que eu vou buffar a nossa copa de projétil, que é bom, afinal aqui é por causa dos vampiros. A SAP pode ter tornado, virado as flechas para essas flechas, pelas costas para essas flechas. Mas o Nagashi, o Odin Nagashi, ele tem um alcance muito grande. Munição mais 24% para todos os projétil e mais 15% de dano de projétil para eles. E aí junto a isso a gente pode buffar... Acho que é infantaria. É, aqui eu conseguiria buffar o Colossus Necrofex e o Terrorgeist, né? Só que eu vou ter poucos desses comparados com infantaria, então eu vou buffar infantaria. Ok. Então você vai para cá, né? Já que você é o segundo em comando do cara, tem que estar andando junto. E agora a gente pode pesquisar aqui. A gente pode restaurar a mente do lutor Harkon. Mas deixa eu terminar de pesquisar o que eu estava pesquisando aqui antes, que é o da Legião Perdida do Krell. Próximo turno a gente pega o Despertar aí. Ah, ele conseguiu reanimar a trupe de piratas e zumbis. Boa. É estranho então. Então o Manfred deveria conseguir reanimar os esqueletos normais. Guarda a turma normal, mas não aparece por aí. Bem estranho. ... Os regiões marcham. Dança macabra! Dança macabra! Esse aqui a gente já viu. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos dolos do passado. Previso de corpo a corpo mais 5 e resistência a feitiços mais 12%. Outro que é que ele se sacrifica salvando o Luthor? Então fez o trabalho dele, muito bom. Vamos melhorar essa aqui de novo. E agora a Arnição. Pra caso os lagartinhos venham pra cima aqui. Vamos fazer esse daqui pra desbloquear o recrutamento de Cavaleiro Negro. E aí eu posso ter que colocar algumas unidades por cavalaria boa. Crel! O cara não voltou pra cá, né? O nosso amiguinho aqui bateu nele. Então vamos fazer esse favorzão pra ele bater nesse fimir aqui agora. Ou ele voltou? Não, não voltou não. Ou melhor, por que fazer isso de graça se ele pode me convidar pra participar? Não, eu não estou morto. Meu coração ainda está morto. Mas eu sou morto? Bem, isso é... Bem melhor. Eu ainda não enfrentei Firmers, mas vai ser na capa aberta, né? Ah, eu vou dispensar. Eu vou só pegar aqui. Armadura do apostador. O que eu vou fazer atacar é agora. Aí eu aumento tempo em 25% pra ele chegar na batalha. Ok. E aí... Uma coisa pra construir nas cidades aqui. Vamos melhorar aqui. Inclusive, Cambry... Não dá pra deixar o level 2 ainda. Vamos fazer esse recurso aqui. Do ferro. Mais recurso pra comercializar é sempre bom. E aqui... Pode aumentar a capacidade das guardas de negatizar de novo. E lá se for meu dinheirinho. Mais exército do Manfred sozinho. Não consegue bater nesse exército de Carnossauro e Stegodonte ali não. Não sei como é que eu vou fazer. O que eu vou fazer ia chegar no caminho que Anahora? Eu vou fazer via a partneredação no chão. Emہi, pegando 15 centíf. Crise aas vezes as rodas gravar lá, né? L compravação na janeline publicitação. É corte emcía card Bar trousers e ag portraits. Meu nome de Anahora? Já não. Ele planeou Anahora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses selvagens vão desapareceram Dá pra ver Alguma tribo de orcos selvagens voltou aí Só vou ter o dinheiro necessário pra colonizar aqui A outra lá pra cima, então pode vir em marcha O que é isso aqui? Ídolos da barreira Os orcos selvagens da região conduzem estrelas rituais Debaixo de enormes tóteis cobertos de excrementos Certa vez o vidro da tribo Cabecinhas tentou empilhar crânios aqui Para desafiar gore que é uma disputa de cabeçadas Acho que é escrito também não li Caverna de cristal dimensional As cavernas nas margens do Golfo Negro visíveis na superfície Por meio de abismos luminosos são um elo do Império Inferior Os opositores ao Conselho dos Treze Que usam o perambular por essa parte dos ermos Que as pessoas não tardam a subir Expanso das bordas de Silvânia Vamos pra cá Vamos se aproximar aqui fazendo emboscada Mas parece que o A facção lá dos Femir morreu Porque não estou mais em guerra com eles Então sucesso Foda-se andar aqui agora, vou tomar atenção no qual é o que? Da névoa? Autocorrupção do caos. Ainda tem esse daqui. Estou ficando twitchy. Decans, avançando! Mais para mim! Ficar saqueando aqui enquanto isso né, porque eu não preciso polarizar o despertar ainda. O Urzeg vai fazer paz comigo? Nossa, ele apanha pra caramba o cara de Gashnag. Você tá em guerra pra gente só comigo né, Tic-Tac-Toe? Acho que vou aproveitar que esse negócio tá alto e vou pegar paz com você, velho. Já peguei uma cidade sul importante. Vai que o cara de T-20 resolve pra mim essa treta aí sozinho, né? O Urzeg tá disposto a pagar por hora. Não quer dizer que eu não vou brigar com ele depois de novo. Eu vou pegar você, mestre. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mais seria muito bom acho que eu posso colocar ela para atacar para seguir um exército meu se não me engano vou ter que fazer isso para se mexer acho que quando ela perder esse exército aí ela fazer um outro vai desbugar o michelle temer pegou um cara emboscada os caras foram para cima de negar x-ar então que coisa em por essa eu esperava ao menos tentaram ainda não foi o full stack do inki 750 pela paz você vai estar brigando com os anões eu vou aceitar por ela também tem mais gente para brigar aqui enquanto isso não tem problema estou longe dele essas guerras que os caras declaram guerra em você do outro lado do mapa é só serve para isso você não consegue atacar ele ele não consegue te atacar você ganha dinheiro de graça e eu caí em uma emboscada com o nagashi olha o tamanho do maluco e a gente cai em uma emboscada, beleza, vamos ver o que tem aqui emboscada de uma esfera é foda ainda aqui e honrar hoje 5 dia dia você em e eu e eu 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 Obrigado.